Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco, o TVC Emprego, as ofertas e oportunidades do mercado de trabalho aqui de Três Lagoas e abrindo já aí o nosso TVC Emprego Auxiliar de Serviços Gerais, valor do salário R$ 1.600,00. O telefone para contato, onde você vai agendar uma entrevista e também enviar o seu currículo é 67-2104-1631. Vaga exclusiva para homens no período integral. Auxiliar de Serviços Gerais, R$ 1.600,00. Está R$ 1.647,00? R$ 1.647,00. Desculpa o engano meu aqui, eu que errei, tá bom? Vamos falar agora de outro setor que também está contratando e muito, viu gente? Atendente, R$ 1.355,00. O telefone é apenas para informação, porque esta vaga é exclusiva da Casa do Trabalhador, tá bom? 67-3929-1938, atendente de restaurante, R$ 1.355,00. Casa do Trabalhador, você tem mais informações. Informações desta vaga, desse restaurante que está chegando e já fez o maior alvoroço aqui em 3 de agosto. Capitou? Muito bom. Vendedor, gente, olha, o que tem de vagas para vendedor é impressionante. E já começam as contratações temporárias. Então, meu amigo, se você está aí parado, não dê bobeira não. Vendedor está em alta. O valor do salário, R$ 1.900,00. R$ 67,99204,00. R$ 32,44,00. Comissão Experiência Comprovada. R$ 1.900,00 o valor do salário. R$ 67,99204,00. R$ 32,44,00. É essa e outras vagas já estarão liberadas em nosso portal daqui a pouco. Então, confira lá as ofertas do mercado de trabalho aqui de 3 de agosto. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!